Ok Ok Agora pegar tudo eu leio O que o Emperor pediu? Tem marco aqui? É... Cidade de Tylus Huntsman General Huntsman General Aparentemente os caladores de Sigmar só estão nesse daqui Os caladores de Sigmar Então põe aqui primeiro Huntsman Não digo nem de full unidade, Yoshi Isso também é ruim, obviamente Mas eu to falando mais quando você tem Ah, eu só tenho 20 exércitos Desses 20, 6 deles O senhor é exatamente a mesma aparência O senhor que tá liderando o exército Me incomoda, velho Eu gosto de ver o visual único de cada um Caraca, aquele senhor lá, sei lá, o senhor do bigodão Nossa, aquele cara é pica Negócio de ter essa diferenciação Posso ver que eu tava na galera de Albion Mas Albion não tá sem ninguém interessante até agora É tipo isso, cara Eu sei que Mecanicamente eles são um senhor genérico De fato, né Mas, pô, eu gosto de Pensar que cada um deles tá criando seu caminho Pra virar um senhor lendário, tá ligado? Os feitos que eles realizam Esse exército tá precisando de projétil Ah, você vê que projétil eu falei que ia deixar os carros de guerra Então tá precisando de artilharia Pronto Pra fortalecer o império Você não pode ir! Para as províncias! Se não, eu não vou conseguir ficar acampado. Sim, meu lord. Mantenção reduzida para todos os exércitos. Não vou conseguir ficar acampado. Eu vou fazer tudo por segura. Não podemos voltar agora que já estamos avançando tanto contra eles. Uma coisa que eu nem fui ver antes, deixa só por curiosidade. Os caras pegaram a Lâmia porque eu não recebi notificação de ataque aqui. Ah não, nesse turno eu só encostei aqui, é verdade. Esquece. Não vou ter que lutar que senão vou perder 3 tropas aí. Pode ser daqui mesmo. Esse cantinho aqui. Para a guerra, eu tenho minhas ordens. Minhas ordens roxam. Não, não. É o último turno. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Muito bem. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Só por garantia ali. Vamos lá E aí E aí E aí E aí Foi Foi Não Foi não Sim Talvez Foi E aí Para cá agora Quebra essa Vamos a porrada olha o cara fica doidão tá teleportando pra dar investida e ai não temo eu não tenho nada do lado de brasileiro o álbum do empate abriu no arredo o Växel vou tentar colocar ai esquece ai eu ia para o pingardeiro aqui mas os orkadeiros vão vindo para cá ai machuca Deixa um montante para lidar com eles. Agora dá para vir. Se quiser que eu já pedi para vir. Vou dar força aqui. Dá força aqui. O canhão de salvas pode entrar aqui. Atenção! Atenção! Acorda eles! Atenção! Atenção! Demolidos! Atenção! Um quilo finaliza Mais quilos Opa Como se apanha demais do nada ali estava sendo estranho já Perigos isso, você para um segundo para olhar a batalha Perigo, não é? Estou prontos para a batalha Para o Império! Acabando ordens! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Para a batalha! Para a batalha! A batalha! Pronto! Pronto! Pronto? Sim, senhor! Para a batalha! Pronto! 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 Estamos prontos para a batalha! General! Um espécie! Para o Império! Pronto! Pronto! Os Goblins Fnaticas é embaçado. Essa skill deles de girar a bola de ferro dá muito dano. A CIDADE NO BRASIL E ele não morreu. Estou fazendo um X aqui, estratégica do X, foda-se. Encontre o Jeff para o Face Lash! Abra os hereticos, Shigma! Pegue a terra para a Cometa do Twin-Tales! Ah, tem Elgros do Martelo da Árvore aqui. Cara, não seria ruim colocar uns Elgros nessas montanhas, viu? Considerando que o caos está chegando aí. Eu vou onde estou necessário. Abra o Beta Sigma! Pegue Sigma! Verdade do Sigma! Ele ajuda o ritual de carne. Eu vou marshalar os homens! Protector dos fracos! Encontre os Scouts da área! Honorado em servir! Encontrando ordens! Para as províncias! Isso vai bolsar a natureza! A gente vai ganhar bastante dinheiro para sentir a batalha! Poder que nos circunda! A Nével encobre o chão e teima e ofensica o caminho, mesmo diante da marcha de seus seguidores. Ele se aproxima de um lugar que emana um poder antigo. É uma força intimidadora. Mas aqueles que se atrevem a caminhar por essas terras podem ser recompensados. Segundo a profecia rabiscada no mapa. O Império! Para fortalecer o Império! O Império! Para fortalecer o Império! Eu acho que os trocadores de tesouro já buscaram essa estrutura lendária. Mas foram todos de pensar que conseguiriam pôr as mãos nela. Agora vai começar a aparecer para eu passar a cidade para o Zugri também, né? Mas aqui não vai rolar para dar a cidade para ele, né? Aqui é muito arriscado. Nós marchamos! Parece lógico. A Irmandade do Aço eu não peguei ainda né. Eu acho que vou pegar Rick's Guarda, boa noite. Acho que vou pegar Rick's Guarda naquele exército mesmo. Eu tenho que terminar de construir um arsenal aqui que é o level 3. Ok. A nação chamou! O que? Abraça o Sigma! O que? 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 Porque tem muita gente, né? Muita coisa pra se atentar. Se eles pegarem a lama, eu vou ter que comprar deles, como eu disse. Que vai ser um saco. Ou eu faço troca de cidade também, não tem problema. Eu só preciso da lama especificamente. Com a will do Sigma, venha em paz. Nossa, se ele vai trazer a guarda só pra brigar comigo, eu não vou ficar aqui de besta a perder o exército pra ajudar os anões, não. Eles que se virem aí, senão eu ataque no próximo turno, quando vira a minha vez aí. Que aí eu alcance sempre, gente, de certeza. Até parece que eu machucar meu exército à toa aí. Esses orgulhos que eu tô aqui embaixo também, eu tenho que chamar eles em vassalo. É tudo mercenário mesmo, então foda-se. Então eu vou jogar eles em cima do caos. O cara tá com as minhas unidades, bicho. É, que leve. Foi só a vózinha morrer ali que os caras vêm com tudo, né? Foi só a vózinha. Amém. A noite do Carlos quer entrar com os Grudbringers. Ah, fazer o que, né? A noite do Carlos quer entrar com os Grudbringers. Antes que eu gaste dinheiro com qualquer, pera, o cara é chamado fantasma, é isso mesmo? Cadê? Como uma sombra de vingança, cavalga a espada de Soukan através das ruas escuras de Marimburgo. Alguns dizem que seu cavalo fantasma é a imagem vingativa de Soukan em pessoa. Que isso, hein? Então aqui, porto de Marimburgo. Hicksport, o famigerado porto de Marimburgo, é por onde chega a maioria das mercadorias legítimas. Monteste aqui é a mesma coisa, só vai deixar a gente reduzindo o desgaste, mais ainda. E vamos ganhar a missão de caçar a baleia vermelha. Boteco... Parece que a gente aumenta a reina da província mais ainda. E aí pode liberar... Acho que eu artilharia porque eu já posso os exércitos saí daqui se o Belacor vir pra cima. Diga-me a força! Sim... Perde-se os hereticos! Fizeram uma pra nós. Tem que lutar por razões óbvias, porque estamos com um monte de unidade de T-1. Embora seja bufada, viu? O golpe demora muuuito tempo pra acabar, velho. Fica legal de fazer e tal, mas dá muito trabalho, velho. Mas tô tentando montar mais um aí. Que se faça curvando. Ele arrumou o PC dele. Vamos ver se dá. Só não sei do que que eu vou jogar ainda. É, não duvido não, Mag, você não zerou o Divinity até hoje, não precisa falar disso. O que é isso? 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 Sabe que se você falar a reta final de um RPG, você já imagina mais de 100 horas. Não, tô quase zerando, cara. De boa, acabei de terminar o capítulo 1 aqui. Opa! Com uma luta de espalda de espalda, você vai ter uma luta de espalda de espalda de espalda de espalda de espalda de espalda. Bem, ele vai! Confia, flagelante, não vai acontecer nada com você, mano. Confia. Tem que ter fé, tem que ter fé. Se tiver fé, não adianta. O que mais exigida também tá sacanagem, né, amigo? Servição da França! A chuva de espalda de espalda! Forme um Rangue de espalda! Pegue as pessoas! Lembra do exército de espalda 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 de espalda. O Tomate! A Cidade da Sala de Warhammer! A Cidade da Sala de Warhammer! A Cidade da Sala de Warhammer! Sim! Especial! A Cidade da Sala de Warhammer O que é isso? 500, vamos, vamos, vamos! 400 Boa Quanto de distância global eu pego aqui? 60% Muito bom Já está? Resistir do seu trabalho! É o seu momento! Vamos! 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 Com a lua de fundo ainda, hein? Em nome de Sigma! Tá, vamos espor ela ocupar essa belezinha. Na verdade, esse foi o quarto livro. Chaga dos Goblins, uma das doze espadas mágicas pertencente aos pontos leitores do Império. A Chaga dos Goblins faz jus ao nome, pois varreu do grandioso cenário de Rochland, os pérfidos peles verdes. Ataque com a cor mais seis, força da arma mais dez por cento e habilidade presa runa de Rochland. Eu já tinha... Esse aqui deu qual regimento? Morteiro e Batedor de Nossa Granada. A glória de Sigma está em você. A Chaga de Sigma. Morteiro e Batedor de Sigma. A glória de Sigma. Eu vou fazer qualquer coisa para Sigma. Escolha com oito picos. Lústria e Vortzi. Evoorts, basicamente. Nossa, vou ter que pegar a Torre Branca de Hoef, velho. Puta que pariu, velho. É sério mesmo? Nossa, vou ter que brigar com os elfos nobres durante a invasão do Carlos. Com certeza não vai ser legal fazer isso. Prazer, Beta Sigma. Eu vou ir. O mapa do Inquisition é meio piegas, velho. Mas o do Orange, cara... Eu gosto pra caralho da história do Orange. Os NPCs também é maravilhoso. Aceitei alguns NPCs do Orange que tem no Inquisition, mas no Orange eles são muito mais importantes. Tipo a Liliana, o Water Star... É muito bom, velho. Mas o jogo é extremamente hidratado. Se pegar pra jogar hoje em dia... Talvez você goste mais do jogo da história, mas a jogabilidade dele é difícil, velho. Eu não posso fazer isso. O cara tem uma tacada ali, então eu vou vir pra cá, velho. Deixe-nos ir. Sim, um plano de sombra. Eu não posso fazer isso. Não aparece aqui pra ele, então peraí. O que o Emperor pede? O que o Emperor pede? O Alfred não aparece aqui. É, meu Deus. O Witcher 1... ...dmış. A história é chata. A jogabilidade é horrível. Mas sem o Witcher 1, a gente não teria o Witcher 3. Só por isso eu passo um paninho aqui. Caralho, velho. É realmente um dos jogos já feito. Para não falar outra coisa. Que tristeza que foi jogar o Witcher 1, velho. O Witcher 2 também não foi mil maravilhas, mas já dá pra se virar, velho. Com o Silver Hammer, sim. A Corte de Judgmento, pronto. Pronto. É hora. Que ordem? Aqui para servir. Ao invés de essa cachorra de caçar livros, eu acho que seria melhor botar no deserto do Caos como o Boris. Mas o Boris pode vir numa campanha futura. Sem problemas. Falou, Yves. Boa noite. E a galera gosta pra caralho do Império, mano. Os números não mentem, né? Os números tanto na live quanto os números do YouTube. Porque na live agora a gente tá com quantos aqui? Eu não olhei em 8 da hoje, mas estamos com 10. É o normal. 10. Uma boa campanha assim que a galera tá engajada já há uns dias. Mas é até meio raro ter 10 pessoas. Mas no YouTube os números tão bem altos pro Império, velho. Tá, esse livro ele tá... Num exército que tá no topo do Vortex. Eu vou pegar essa... Eu vou marshalar o bairro. Vamos lá. Vamos lá pegar essa giromba logo. Esse cara vindo atacar a Norn aqui. Eita aqui então, você é bonzão. Baia das Lâmines vai aparecer, será? Tá, tá, tá. Eu já posso construir um arsenal aqui em Altdorf? Para as províncias! O que está faltando? O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? Sente um tempo e escute! Eu vou lá para o deserto do caos brigar com o Volcour. Que agora não tem como fugir, né? Sim, meu Lorde! Graças ao Sigma! Eu não servei o mestre! Eu não servei o mestre! Peguei o que eu quero! Peguei o mestre! Peguei o mestre! Peguei o mestre! Peguei o mestre! Ok! Certo! Sim! Eu vivo para servir o emperador. O que o Emperor pediu? Isto vai bolsar a nação! Dá uma habilidade que vai dar dano em volta dele e a explosão não afeta copas aliadas. Agora falta só o full stack que estava aqui em baixo. Provavelmente eu queria atacar Sartosa ou algo do tipo. Mas atacar também não tem problema, porque a gente está aqui perto. Se você focar a campanha dele só ficando nos desertos e cagar pro Império completamente, você vai ter dinheiro suficiente tranquilamente na campanha. Só que aqui eu fui querer brigar em dois fronts, né? Brigar em dois fronts nunca é fácil. Independente de quem você está jogando. A raça, a mortalidade... O caminho é conhecido. Fire? Para as províncias? Eu vou deixar o regimento renomado de Rick's Guarda com esse cara aqui que eu ia botar Rick's Guarda nele. Só para não esquecer. Eu vou deixar o regimento renomado de Rick's Guarda. Agora falta só duas Rick's Guarda e esse exército aqui também está pronto. Aí ele vai para os desertos do caos também brigar. O Kiki cortou exatamente. Eu falei tanta coisa já. Sobre a posição do Volkmar. O que eu estou falando é que se você focar só no deserto de Rick's Guarda ali e se expandir ali apenas, ignorando o Império aqui em cima sem fazer confederação nem nada, vai ser uma campanha mais tranquila. Porque você vai ter pouco território para administrar, pouco exército, pouco inimigo. Agora, como eu tive que brigar aqui em dois fronts, que eu falei que eu confunderei com o Império, né? Aí a campanha fica mais difícil. Porque você tem que fazer mais exército, é mais problema imediato, é mais guerra ao mesmo tempo. Então por isso que falta dinheiro o tempo inteiro e é muita cidade para administrar. Aí não sobra dinheiro para nada. E pode pegar qualquer campanha que você tem que lutar em dois fronts, você vai ter a mesma sensação. Tipo a do Malos, a do Iwan Bow lá também. Qualquer campanha que tenha dois fronts, de imediato vai ser osso. O melhor exemplo que eu falo desse tipo de campanha é aquela do mod da Inhin lá. A Degagô dos Mares, que eu sempre vou falar desse mod porque pra mim, depois do Nagashi, esse mod é o segundo maior pra mim. A campanha dela é o inferno de você estabelecer, viu? Estabilizar, estabelecer não. Porque você já começa no negativo. A campanha do Iwan Bow. Na minha coletânea você vai ter os vampiros de Jade lá em Katai. E aí você vai ter um probleminha a mais aí pra você lidar. Ah, mas se você joga no lendário sem mod, tem mais do que sofrer não. Você escolheu por isso, não adianta chorar. Nossa, tem uns bichos cabulosos daquele mapa. Você tá louco, velho. Os dinossaurão também que aí tem que enfrentar. Cada batalha que você vê, ele tá contra os homens do Nagar que é um dinossaurão fudido, velho. Tá doido. Acho que a campanha dela eu testei até o turno 10, velho. Nossa, o que eu matei de bicho gigantesco, velho. Não tá escrito. Tem um cenário. Tem um cenário vale a pena. Tem um cenário muito. Tem um cenário com o Cine. Mensa com o Cine. Tem um cenário do Cine. Então, há um cenário de bicho gigantesco. A gente pode ver a uma aqui. No o Cine! Tô com o Cine! Tô com a segunda-feira. Uma negociação Alguém pegou oito picos A facção dele vai ficar ainda mais forte Minha conhecimento é o seu Sim? Pronto O instrumento da will de Sigmar General, faça um movimento! Para frente! Capitão da fé Morreiro de Sigmar Sigmar está conosco Pô, o jogo quer matar minhas tropas toda hora, fica difícil assim né? Aí fica difícil o jogo Ainda não calculo O jogo é muito difícil Mas é que eu acho mais estranho! A cidade é muito simétrica em Warhammer 3. Em muitos aspectos de caminho e construção é muito simétrica. É estranho. Parece que eles colocaram os acertos e eles espelham só para deixar diferenciado. Estamos prontos. É um honro. Menos, nós esperamos suas ordens. Eu tenho minhas ordens. A confiança na glória. Com velocidade. Com velocidade. Com velocidade. Agora. Sim, meu Senhor. Forma um reino de ferro. A próxima delícia vai envolver os anões do Império e Nurgle. Provavelmente vai ser o Tamurkan do lado de Nurgle, que é um Senhor de Norska. A Elspeth von Draken, que é a senhora de Winsland, que é basicamente a rival do Tamurkan no livro que ele aparece. E de anões eu não faço ideia. Nós somos Sigma. Nosas ordens? Sim, General. Agora! Vem Sigma! Não, nessa deve ser só ganhar um aumento de preço mesmo igual. Sem Senhor Gratis Lendária. Sem Senhor Gratis Lendária. Sem Senhor Gratis Lendária. Calvanniços. Sabequ astaga de 따queolis. Calv Brittany. Woodencerra. Comницу de entrada de baru deppa. Com removal Cyberna. Torque quer raiva o torre do seu time! Bombaços. Corro, despois vão af tabii de água, que é grande taxa! . . . . . . . . . Move! 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 Moving now! Very well! Move! For the... Shields up! Tem muito um renegado aqui. Eu escutei o barulho. Eu escutei o barulho. Eu escutei o barulho. Eu escutei o barulho. Nós somos o ex-Sigma. O poder do Emperor! ismaÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ O que é isso? 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 Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Pense pela glória! Que coisa doido que está tirando isso? É essa aqui, né? O que é isso? For the Emperor! Formation! March! Nós servem o Emperor! First of all! Attack! On my command! Toca! 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 Double time! Missiles ready! No lingering! Conecível! Estou movendo agora! Vers Shen! Mãe! Venha agora! Não corri! Não corri! Tente aqui! Não corri! Torque! Não corri! Não corri! Não corri! Tente aqui! Tira o escala de um cara muito bom! Pega, 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 pega! Pegue o inimigo! Tira o inimigo! O tremendo! Ei! Formação, marcha! E a velocidade! Pronto para a batalha! Aqui são as mãos de Sigmar! Não se sentem! Projeto de ídolo renegado machuca, bicho! Presteira para a batalha! Precisa de guardar! Precisa de a guerra! Vamos! 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 Todo mundo! Ombro se derrubou! Acho que a facção do Azraeg morre aqui Vamo passar pro Martela Árvore essa bagacinha O amiguinho, não vêm me vender essa cidade aqui não? O cara aqui é Haziak Tinha passado ela, mas... Queria dar meu vassalinho a essa cidade Dezessete mil pela cidade, deixa quieto Tá doido, muito mercenário Eu vou aproveitar que esse senhor já tá aqui Já vou deixar ele brigando com os Anos do Caos Pra brigar com o arco já tem uma galera que tá quase pronta pra ir lá Warrior of Sigmar Eu vou marshalar os homens Pra fortalecer o Império Talvez viss... Vais? Quem chamas? O que tá com ele? Não dá pra ficar brincando de... Exército com reposição baixa não, né? Vamo fazer amizades ai óbvio Vamo chamar você vassal mas vou deixar você ficar de boa Show me o acusado, olhando em frente Sim, para agora Minha espigula é de uso, servidor da fé Vamos sair A busca pelo transmorfo continua Para as províncias Por direção do Sigma Você deve escrever A ilha Ascendente Conforme você avança a mar adentro, a névoa do oceano se desfaz e revela uma ilha que supõe-se nem mesmo um grande cartógrafo conhecia Rochas pontiagudas cortam o mar como espinhos de marmadilha, daquelas que não deixam para escapar De fato, um navio naufragado se encontra empalado na costa da ilhota A tropa dessa embarcação parece ter buscado refúgio no interior da ilha Levando consigo os eventuais itens de valor Vamo explorar a ilha, né Esse aqui é o Exército Easy de Encounter Eu vou marshalar a ilha Você mal pôs os pés na ilha e já viu uma emboscada à sua espera O Almirante de Vampiros chegou lá pouco antes de você e está promovendo o recrutamento ou reanimar vítimas de naufrágeis cujos de cadáveres apodreciam os rochedos Após derrotar os trebosteiros mortos-vivos, você pilhou o galeão ancorado nos vampiros Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha Tá, esse custo reduzido aí é bom Com o evento adicional Pronto? Para a batalha? Dá para... Ixi Para fortalecer o Império Aqui eu estava repondo mais? Então eu não sei Sim, meu Senhor Lâmina prateada Forjada por um ferreiro Expert A lâmina de voz é coberta em prata para queimar os mortos-vivos enquanto mantém a sua ponta afiada Na verdade, o passivo é queimado quando estiver lutando contra vampiros, costas e vampiros e reis da tumba Tô dando para o flecha da arma mais 15 Beleza Eu não posso desagradar. Eu não posso desagradar. Pedagios, obras públicas e pressão de investimento. Como sempre, é o cidadão comum que paga a conta. Ora, ora, ora. Crítica social foda em Warhammer. Agora vamos aqui... Pegar os ogros de vassalo. Três torrents aqui está pronto. Esse aqui tira essa galera. Agora... Passando. Sim. Sim! Para as províncias! Para as províncias! Para as províncias! Para o Haram é o level 5! Para as províncias! Para as províncias! Ok, foi todo mundo, então passemos. Vamos ver se eu jogo hoje até o caos chegar aí. Não que ele já não esteja vindo, né? Tchau. 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 Nossa, ainda perdeu porque o exército está tão ruim assim, viu? Parabéns, minha querida. Você vai gostar da verdadeira retribuição dos filhos de Sigma. Olha, olha, olha. Belacor força... Caralho, o Belacor pegou umas cidades aqui em cima, que isso? Nunca vi um Belacor pra esses lugares aqui, viu? Então tá, né? O bichinho está com cidades, hein? Bastante cidades. Quer dizer, bastante exército, quer dizer. Ainda bem que tem umas cidades pra Albion, porque se deram do chumbo que eles tinham, já se foi. E minha caravana vai ter que fazer milagre ainda. Tchau. 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 Eu não tô que nem besta aqui O pior é que tá, mas, meu, ele tá com força quase nula Eu não sei se ele deve ter construído alguma coisa aqui Aqui eu não tenho corrupção de 20 em lugar nenhum, velho Tá muito estranho Será que eu não mute? Deve pegar mais dois aqui, mas eu acho que não precisa, eu já devo estar batendo no limiar de descoberta Cara, pra descobrir ele, você tem que descobrir primeiro onde tá a Subteópolis que tá escondendo ele Aí você consegue o que pegar ele E agora, como você descobre que eu não tenho corrupção em lugar nenhum? É a questão Pronto Pietra Scherf Sim, meu senhor Isso vai bolsar a nação Move! Mais um tesourinho Mais um tesourinho Esse que eu já li, pega negócio de combate Agora estamos com frenesi e resistência física O que é? O que o imperio pediu? É para o melhor O livro, em teoria, tá por aqui Não, mais pra cima Aí tá na água Perfeito Sim? Para fortalecer o imperio Então, não sei né velho Eu vou passeando com o exército livre, se a gente acha Mas sem muita garantia Eu vou passear com o exército Eu vou passear com o exército Com a direita do Sigma Em seguida, move! Aqui Cavaleiros do Sol Vingativo Combinaria também com o temático do exército Já que é fazer o paladino do RPG, né? Por que não? Se eu pegar 4 seria bom Se eu pegar 4 seria bom Mas por enquanto eu vou com 2 Para as províncias Sim, um sonho Vou colocar o midi em level 5 Para liberar a guarda teutogênica Pega a guarda. O que o diabo pode acontecer? Pronto para os cair! Eu vou ensinar os homens! Graça o Sigma! O que o diabo pode acontecer? É hora! Se é que eu estou pensando como é que vai ser aqui, né? Não sei exatamente como vai funcionar, mas falou que eu vou ter acesso às tropas de Marimburgo. Se for como eu estou pensando, fodeu! Que vai liberar muita coisa! Aí eu vou ficar doido! Que vai ser assim? Waaat grosso, que vai ser agora! Maggie, você acredita que quando eu saio da academia tem uma pastelaria na frente da saída da academia? Tem dias que, infelizmente, eu sou tentado. Não tem jeito. Já dizia aquele meme do Kairan lá. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei se eu tenho a força pra fazer. Pois é, amanhã eu também tenho que treinar. Tô ainda doendo o treino de perna que eu fiz na sexta-feira e amanhã é treino de perna. Mas eu adoro treino de perna, então... Só braço que eu odeio, que eu me sinto merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, dizem que o ideal é você treinar e comer a besteira depois, né? Porque aí a taxa de metabolismo já tá acelerada. Então se for pra furar a dieta tem que ser depois do treino. Então, né? Mas você já viu aquele desafio que tem no... Eu não lembro onde exatamente que é. Que é uma sala que tem totalmente o isolamento de áudio. Que fala que se você ficar lá 15 minutos lá dentro, você fica louco. Mas louco, eu conseguiria tranquilamente ficar dias ali. É só me dar comida. Me dar comida na portinha ali... Nem precisa falar comigo, é só falar com a porta ali que eu pego. Não ficava dias, fácil. Aí, agora eu tenho acesso aos regimentos de Marimburgo. Ah, é só os regimentos nas unidades. E tenho agora o alto sacerdote Manã para defender minha causa. Que é esse jovem rapaz aqui. Belíssimo. Agora, se eu estiver em Marimburgo, tem vários. Nem sei qual que eu quero. Lâmina de Banã, faz sentido. O barquinho também. Os presos vermelhos, sim. O tesouro de Wander Kuiper, pode ser. E vou levar esse canhão aqui. Seu palavra é a minha comandante. Eu achei que é real que ia liberar todas as tropas de Marimburgo. Niedlin e Stirland. De fato, eles estão aqui. Tá. Quem mais? Higgs guarda, tenho. Sol, tenho. Cavadeira Pantera, sim. Lobo Branco, tenho. Esse em Ostermark. Everlast Light. Acho que esse eu não tenho. Ostermark. É, não posso trocar a parada. Que são esses daqui. Exatamente. Cavaleiros do Touro. Província de Ostermark. 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 Aqui também tem? Também tem. Deixa eu melhorar esse aqui já, para deixar do jeito. Qual mais? Cavadeiros do Griffos. Tem o do Sangue de Sigmar. Kruggenheim. Talabec. Então... É, a Irmandade do Aço também fica aqui É foda, é tantas unidades que se você não olhar o guia você tá fudido Cavaleiro da Espada Quebrada, província de Solland Essa é a província do Baltasar Gelt Sim Aqui estão eles Esse é interessante, ó, se ele estiver ganhando no corpo a corpo ele ganha uns bônus fudidos, velho Tá certo Aqui também tem Também tem, então tira esse negócio aqui Bom demais Do Leão Dourado Sudemburgo, Templo de Tlenkan, Hergig e Rochland Eu acho que esse eu construí até A dúvida eu fiz agora Do Urso Negro, Averland Vai esses caras aqui Esperar melhorar a bagaça Só tira esse daqui que eu já construí no próximo turno Martela de Sigma eu tenho, Cavaleiro da Fura de Tauro eu tenho, Sol Vingativo eu tenho, Cavaleiro da Flecha eu tenho, Do Coração Flamegante eu tenho, Carmazin eu tenho, Caçador de Sigma eu tenho Beleza É muita tropa Temos que ver todas as prequelas lives, hein, meu Deus Aí é o canal Caio Tem que fazer que nem o Lua Gameplay, criar um canal chamado Torneira Super Saiyajin pra ver filme Sigmar, me dê força Chosen de Sigmar Percebem, aqui eles estão Percebem primeiro, percebem rápido Meu sonho é poder assistir filme em live, em paz Sem ter que usar aquele negócio da Prime Video lá Puta, esse é meu sonho de verdade, cara Tanto filme que eu deixo de assistir que eu estou fazendo live É só botar, não, só meu pai, vamos ver filme, gente, ae, legal Isso é o que nós nos treinamos Isso é o que nós nos treinamos Sim, tempo para lutar Tudo ou nada Tudo ou nada Vou sobrejugar essa belezinha aqui Nós marchamos! A nação chamou Um forajoso sucesso A Aurelion fez alguns amigos em lugares altos através da sua carreira curta Que garantiram a ela pequenos presentes É... C-Fair? Não sei o que é C-Fair Influência mais 2 por turno Tração de recrutamento menos 1 turno No global Esse aqui é inútil pra mim Pode colocar Isso aqui Energia potencial O Arquimago estala e transborda com energias que aniquilariam meros mortais Aniquilaria meros mortais Capacidade da reserva de poder azeite de magia mais 10 Velocidade mais 10% Esse exército tá pronto, hein, amigão Você vai caçar os fãs de Morbius lá embaixo pra mim É para o melhor Só que eu preciso de permissão aqui Das florestas E esse cara não quer jeito nenhum fazer eu passar aqui Vai ficar difícil Então vamos pela água SIGMA nos empolga Sim, general? Por SIGMA's direito SIGMA 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 Era só o que faltava Tô nem lembrado que ele corria assim, né? Tô nem lembrado que ele corria assim, né? Handgunners! Handgunners! Live ouro! Mermedia, guia-os! Raise your weapons Pick them up Take the ground Launch No lingering Launch General Kenobi Fiquei Que lugarzinho que a gente está indo, olha aí, tá doido, mano, hum, gostei desse visual aqui, dá licença que eu vou tirar aquele print que vai que eu preciso usar no repetido. Nunca sabe. Rápido! Miscais vão voar! Há um pouco e seco! Para o Warhammer! Nós somos Sigmãs! Descobre! 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 Mais uma das ordens de cavalaria do Império, desse mod gigantesco. Descobre! 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 Senhor! Senhor! Estamos prontos? Sim, meu senhor! E a gunner! Prontos para servir! ucht! Um Eduardo! ...Hoor o teu ser. Secarem! Tή ridiculously edge! Bizon. March! Senhor! God-Pontos para servir! E answers! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu não vou achar esse Transmorph até acabar a campanha cara, tenho certeza. Achei muito legal essas fotinhas, melhoraram muito a qualidade. Bom, eu acho que vou mandar você pra Lustre pra pegar o livro pra mim lá, hein? Tem um livrinho na Lustre pra você pegar pra mim lá. Não. Para as províncias? Por direção da Sigma! Eu te pedi bem-vindo, traveler. O que você desejaria de discutir? Valiante, lord. Honorable before glory. Você sabe quem eu sou? Essas terras são nossas, por direito garantido pela Lady of the Lake. O que é feito? Bom, boa noite. Dá licença que minha crush quer fazer aliança comigo. Amém. 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 Eu venho. É isso! Vai voltar! O cara vai te cancelar! É meu Senhor! Isso vai nos exercer! É meu Senhor! Aqui, vamo acampar Não dá muita atrição Você, eu acho que eu vou ter que mandar você pra brigar com o Belacor Belacor já já vai vir pra cima da gente, tem certeza E também já dou uma força pra Albion ali, né Um caminho inocente Para as províncias Muita guarnição aqui, o caos tá vindo I will marshal the men Cavaleiros da luz Lançar justa Criar o sigma Para fortalecer o empire A sugestão adequada Sim, meu senhor. Para as províncias. Sim. Agora? O que o Emperor pediu? Essa aqui tá boa, hein? O problema é só conseguir chegar. Agora que tem quatro livros eu consigo fazer os tanques também aqui. Tenho três tanques que eu consigo fazer. O Implacável, o Invencível e o Keflin. Quanto que eu tenho de dinheiro? Mil e novecentos. Esse aqui não tem projétil. Esse aqui primeiro, vai. A gente já deixa esse aqui também no gatil aí. Vendo em quem que eu vou colocar esses tanques depois. Não tá custando dinheiro não, porque eu não debitou nada ali. Então? O Império. Eu vou marshalar os meninos. Eu vou passar o turno e ir ao Mimir. É isso aqui. O que você usa? O que eu vou passar? Eu vou passar o turno. Amém. Parabéns B para o Sigma! Amém. 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 A Jurália que eu era da castidade. Acordou? Amém. Legião de Azul morreu, boa. Essa caça da baleia eu faço outro dia. A CIDADE NO BRASIL